Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos falar aqui de um tema que chamou muita atenção essa semana, um tema daquelas promessas que nós sabemos que é um pouco complicado de cumprir, tá bom? Eu sou Erasto Correia, eu falo aqui para as plataformas Ponto Influência e as plataformas Erasto Correia. Olha só, vamos falar aqui do curso de medicina que foi prometido por gestor para Palmas de Monte Alto? Olha só, vamos debater aqui algumas situações. Nós sabemos que para trazer um curso de medicina para uma cidade não é fácil por questão de estrutura técnica, física, financeira. Nós sabemos que ultimamente o gestor tem batido muito no orçamento financeiro. Um ano anterior cancelou até a maior tradição da cidade por questão de orçamento, não é mesmo? Agora, por que eu comecei falando do orçamento? Porque para chegar no curso de medicina precisa de orçamento. Olha só, foi prometido para Palmas de Monte Alto um curso de medicina, mas nós sabemos que não vai cumprir. Vamos entender o porquê. Para trazer um curso para uma cidade precisa de estrutura física. Monte Alto tem estrutura física? Então, primeiro você monta uma estrutura para estar determinada coisa. Um exemplo, você vai montar uma loja, você tem que construir a estrutura de sua loja, você não põe ela em qualquer lugar. Para você trazer um curso, uma faculdade, qualquer que seja, tem que ter uma estrutura, espaço físico, não é mesmo? Monte Alto tem? Essa é uma pergunta que eu falo para vocês. Uma questão também em relação à medicina. O orçamento. O gestor prometeu trazer o curso de medicina para Palmas de Monte Alto. E eu gostaria e ficaria feliz dele apresentar esse orçamento. Como vai trazer, gastar como, de onde vai tirar o dinheiro, como vai pagar esse curso. Contratação de professores, equipamento, tudo que engloba a parte técnica para um curso de medicina que necessita. Uma questão também. Os estudantes de medicina vão estagiar onde? Como? Nós sabemos que o curso de medicina, boa parte, é prática. Precisa de hospitais, leitos, todas as estruturas para fazer o estágio técnico que faz parte do curso. Não sou aula teórica, tem aula prática. Agora, uma pergunta eu faço para vocês. Uma cidade que não consegue manter cirurgia no hospital, fica a maior parte do período sem cirurgias, vai oferecer essa parte técnica para os estudantes fazerem o estágio como? Se não consegue manter uma simples cirurgia, como é que vai manter um curso de medicina? Onde esses alunos vão estudar? Principalmente a parte técnica que nós falamos, a mão na massa. Aprender ali, lidar com o ser humano. Curso de medicina não é uma coisa que você leu aqui e já sai fazendo, não é mesmo? Agora, uma gestão que não conseguiu manter ônibus para a faculdade de outra cidade a 42 km, vai manter o curso aqui como? Assinar um termo de compromisso, ok, é válido, é legal, achei bonito. Mas tinha que explicar como vai cumprir, como vai organizar essa estrutura. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Um estudante de educação física, para fazer a parte de anatomia e estudar, tem que ir para Salvador, Montes Claro, BH, para fazer essa parte de anatomia que aquele monte alto não tem e a região hospital suficiente. Aqui tem vários estudantes de educação física, pode confirmar isso. Onde foi que você estudou a parte de anatômica? Realmente tem estrutura? Pode prometer medicina para Palmas de Monte Alto? Uma coisa também que eu ficaria feliz e os médicos formados poderiam ajudar a esclarecer. qual estrutura que eles utilizaram, como foi a sua formação para médico? Como foi que no curso de médico? Inclusive tem vários médicos de Monte Alto que pode explicar a que tem estrutura. Inclusive tem médico recém-formado de Palmas de Monte Alto que foi contratado. Agora, ele poderia dar o depoimento dele. Qual foi a estrutura, quantos cursos técnicos que ele fez, quantos estágios, quantos hospitais ele teve que visitar para poder estar atendendo. Então, uma promessa que nós sabemos que é complicado cumprir, não é mesmo? Está certo que tem que prometer, tem que buscar melhoria para a cidade, mas prometer uma coisa que nós não temos estrutura, pode sair a conversa e falar que a Herácio do Porto Influência não quer o curso de medicina. Claro que eu quero, é necessário, é muito importante. Agora, como trazer, não é mesmo? Qual estrutura? Eu volto a perguntar, eu gostaria de saber como é o orçamento? Eu gostaria que apresentasse o orçamento, estrutura física, técnica, tudo que atende a demanda para ter um curso de medicina numa cidade. Nós sabemos que precisa de hospital adequado. Então, meus amigos, esse é o diálogo que eu quero trazer para vocês. Eu trouxe aqui poucos itens. Eu não vou prolongar muito para não ficar muito extenso o vídeo, mas eu só vou falar aqui alguns detalhes. Estrutura física, onde vai colocar essa faculdade de medicina? Não é mesmo? Estrutura técnica, qual hospital, como vai fazer os estágios, onde esses alunos vão ter as aulas práticas? Como? Sendo que um hospital que não consegue manter uma cirurgia, só época que tem cirurgia, mas não tem. Como esses médicos, esses futuros médicos vão estudar. Não é mesmo? E uma coisa também que eu volto aqui e quero pedir. Todos os meus amigos médicos, que eu conheço vários médicos, principalmente palmos de monte alto. Você poderia dar um depoimento onde você formou, quando você formou, como vocês fizeram o estágio de vocês. Se aqui atende essa demanda, se tem essa estrutura, tá bom? E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer a informação para vocês. Antes de instalar qualquer curso, antes de instalar qualquer situação, primeiro tem que ter estrutura, tá bom? Então, se não estruturar uma cidade para tais coisas, não tem como comprometer essas coisas, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, segue a gente aí. Eu sempre falo que sua opinião é muito importante para nós. Valeu!